Eu queria dizer para todos os meus amigos novos, os meus amigos velhos, sucesso, garoto! Que a gente sempre, sempre vai estar junto aqui, ó. E eu prometo que nas minhas cinco orações diárias eu vou agradecer por ter tido a oportunidade de conviver com vocês e ter vocês do meu lado. Vocês são e sempre vão ser a minha família. Sempre! Bruno? É absolutamente claro que o meu cliente foi vítima de um engano que está sendo procurado é o amigo dele, João Simões. Isso eu concordo plenamente com o senhor. Um amigo dele é que é viciado. Agora, o senhor imagina para um viciado ter um amigo que fornece a droga. Não é perfeito? Mas o senhor não pode afirmar que a droga é dele. Mas a droga foi encontrada dentro do carro dele. Se ele não tiver alguma prova que confirme a sua versão dos fatos, você vai ver o sol nascer quadrado durante muito tempo. Não vai não, doutor. Está aqui a prova da inocência do Bernardo. Ainda assim, com tanta pressa, onde, Anselmo? Porra. Eita, Jamanta, tudo bem? Legal, belezinha, né, amigo? Está sumido, hein, Tico-Tico? É. E a grana da chefia, cadê? A grana... Não, pode avisar lá para a diretoria que está tudo certo. Está tudo arrumadinho aí. Estou trabalhando. Arrumei um trampo bom. Sabe, eu vou arrumar uma grana, vou juntar essa grana. Coisa rápida. No máximo, em quatro meses, eu já estou pagando tudo para ele. Os dois mil reais. Quatro meses? Tu é bom de piada, hein, Anselmo? Chefei aqui a grana dele amanhã. Na casa dele. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vou conseguir arrumar dois mil reais até amanhã, Jamanta? Não dá, meu irmão. Se vira, ô piadista. É isso? Ou se não, amanhã mesmo. Tu se muda. Para a fronda de cima. Para a cobertura. Ô, Jamanta. Tu não escovou o dente hoje, não, mano? Está avisado, hein, ô piadista. Ó, essas aqui são as imagens da câmera de segurança de fora da casa para a rua. Ó, o João, entrou no carro com a bolsa. É a mesma bolsa que vocês pegaram no meu carro. E? Olha agora, olha agora. Ele está saindo sem a bolsa, está vendo, doutor? Bom, doutor, agora que está comprovada a minha inocência, eu posso ir embora? Ai, só postar, eu não estou acreditando. Ela não ligou avisando onde ia. Ela não foi no casamento. Cadê a Rita, gente? Ó, falar em casamento, ela perdeu o maior festão. Que festão, galera? Garoto, dá para você parar com isso? Ué, gente, não foi um festão. Por que me importa se foi um festão? Você está entendendo? Eu estou preocupada com a Rita. Será que ela não está fechada no quarto? Será? Será? Então vamos ver. Vamos pelo menos. Rita? Rita, fofucha. Juju. Vou abrir, hein? Rita? A gente também não está aqui. Nem aqui, né? Mas a loja com gorda desse jeito vai caber aí embaixo. Record. Silêncio, silêncio, já sei. Esconde, hein? Um, dois, três. Achei você, hein? Galera, ela não está aqui, não. Sem ela, nem as roupas dela. Cadê? Cadê? Sério? Não é por nada, não. Mas eu estou raciocinando aqui. Será que ela foi embora do Malaya? O que parece, gente. O que parece, tá? E a culpa, a culpa de vocês dois. Bom, então, seu delegado, eu posso ir embora? Calma, garoto. Por que tanta ansiedade? O João está piradão aí fora. Eu preciso falar com ele. Preciso ver o que está acontecendo, ajudar ele. Deixa esse garoto para lá, Bernardo. Agora a gente precisa resolver o seu problema, não o dele. Calma, gente. Delegado, com essas imagens, a situação do meu cliente muda consideravelmente. Não é verdade? É, com certeza, doutor. Diante de tantas evidências, eu não preciso lavrar o alto e flagrante da prisão em flagrante, nem indiciar o Bernardo. Ah, tá liberado. Graças a Deus! Graças a Deus não, minha mãe. Graças a minha deusa.